Boa tarde, mais uma vez. Agora vamos falar um pouco do conjunto mínimo de dados para a vigilância sanitária. Por que que necessitamos organizar, integrar e disponibilizar dados produzidos para a vigilância sanitária no âmbito do SNBS? A gestão da informação é promodial e estratégico para a atuação e melhoria da vigilância sanitária. Primeiro, um breve histórico da gestão da informação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Lembrando que compete à União, no âmbito do SNBS, manter um sistema de informação. Isso em cooperação com os estados, os estados federais e municípios. Lembrando que o registro das informações estratégicas estão no âmbito do sistema de informação da assistência do próprio SUS. E o modelo de dados foi sempre focado em procedimentos, na tabela de procedimentos do medicamento. Isso é o histórico. Como é que foi formada a gestão na vigilância sanitária? Ela basicamente copiou do que dizia se trabalhando na tabela de procedimentos. A tentativa de disseminação, de criar um sistema em vigilância sanitária, ele se inicia com a criação do Sinavisa, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aí, a primeira tentativa de criar um sistema. E a inviabilidade do desenvolvimento desse sistema de informação, e hoje nós temos um foco de definição de informação de estratégia sendo compartilhado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária desde a portaria, como prevê a portaria 1996, de 2016. Bem, qual é a situação atual que nós temos na gestão da informação? Hoje, temos vários sistemas de base nacional, temos aí o Multivisa, Vigimédia, SNGPC, muitos sistemas desenvolvidos pelos próprios estados e municípios, mas há uma demanda da Anvisa junto aos estados e municípios, também feita por preenchimento de planilhas e documentos, formulários eletrônicos. Então, eu tenho uma gama de sistemas, Sinavisa, Notivisa, Vigimédia, formulários eletrônicos, observe que grandes dados e fragmentados, todos eles muitas vezes não integrados, né? E com isso, uma disseminação de dados, muitos painéis analíticos produzidos pela própria Anvisa, Anvisa e, como já foi relatado, uma grande dificuldade de acesso à base de dados nacionais por parte dos próprios estados e municípios. O que iremos propor, então? O que acontece desde 2016? É propor um conjunto mínimo de dados em vigilância sanitária. É um novo modelo operacional para que todos possam ter acesso a uma grande base de dados e essa base de dados ser compartilhada com todos os entes do SNVS. Então, o conjunto mínimo de dados é um conjunto essencial e estratégico de informações que possibilite o planejamento, a orçamentação, a gestão e avaliação e controle dessas atividades de vigilância sanitária. E ele vai estar baseado no registro de situação sanitária. Então, para eu ter esses dados, eu necessito estar trabalhando o compartilhamento de informações da situação sanitária de estabelecimentos, produtos e serviços. Isso é obtido a partir do processo de vigilância sanitária, que é as informações de uso interno de cada unidade. De modo a que dá apoio às fiscais, inspetores, especialistas nas execuções das suas atividades. Bom, como esse novo modelo se estrutura? Ele busca refletir a estratégia da vigilância sanitária da melhoria dos seus processos e na gestão dessa informação. De modo que eu posso a planejar, a agir, a medir o meu desempenho e progressão desse meu processo de trabalho. O conjunto mínimo de dados de vigilância sanitária, ele foi pensado em sete conjuntos e 24 dados. Esses conjuntos estão lá com relação à identificação do estabelecimento, produtos, serviços de saúde, unidades de vigilância sanitária, os agentes que atuam em vigilância sanitária, o módulo de intervenção e os procedimentos que são adotados. Todos esses conjuntos de dados são de responsabilidade das vigilâncias sanitárias. Então, para eu poder montar esse conjunto de dados, eu necessito ter um ciclo de informações, de gestão integrada dessas informações para a tomada da minha decisão. Então, eu necessito ter uma gestão documental, uma gestão de processos, uma gestão de projetos, uma gestão organizacional, uma gestão das estratégias para obter resultados. Como você vai buscar essas informações? Então, eu necessito saber qual é a necessidade de informação para a vigilância sanitária. Como eu planejo? Que dados são esses? E como eu coleto esses dados? Uma vez coletados os dados, identifico as fontes de coleta desses dados, como se dará o processamento, o armazenamento dessa informação? Em que banco de dados, em que base de dados eles estão estruturados? Como será feito o modelo desses dados? E a partir disso, eu posso trabalhar uma análise, validação dessa informação, e principalmente o quê? a disseminação, como que é o fluxo de dados, e eu dissemino essa informação para que ela possa subsidiar uma tomada de decisão em tempo oportuno. E a partir dali, como se fosse um ciclo de PDCA, de melhoria contínua, eu avalio o meu processo de trabalho com os dados, eu crio indicadores que eu posso verificar novamente outras necessidades de informação, outras fontes de dados, outras melhorias do meu processo. Então, a gestão da informação, ela está trabalhada na institucionalização do CMD, no aprimoramento da governança, na estruturação do núcleo de inteligências através da construção de painéis analíticos, o desenvolvimento de competência desses profissionais que atuam na vigilância sanitária, e por fim, a automatização do processo de trabalho da vigilância sanitária. queremos que a vigilância sanitária saia do papel e entre na NU. Para isso, eu necessito identificar e processar mais uma vez a necessidade da informação, planejar a coleta e tratamento de dados, analisar e validar e disponibilizar os dados em painéis analíticos. como que eu pretendo estruturar isso? Como vai ser feita a implantação? Muitos de vocês participam e vêm participando dessa consulta, já que esse processo de implantação está sendo feito de maneira conjunta com os entes do SNVR. Totalmente, nós trabalhamos com os 27 estados e as 26 capitais, juntamente com os órgãos de vigilância sanitária e os COSEMES de cada uma das regiões. E aí, estamos trabalhando um catálogo de questões gerenciais. Então, os dados vão ser obtidos através de um método baseado nas questões gerenciais, através disso, um banco de dados, de conjuntos de dimensões e parte de conceitos que nós chamamos de tesal. Tudo isso para identificar e representar a necessidade dessa informação. A partir disso, conhecendo quais são as dimensões, quais são os dados que necessito coletar para responder a uma questão gerencial, eu posso definir as fontes de dados, preparar os painéis analíticos e criar as estratégias para a disseminação dessa informação. Bom, mas o que é o catálogo de questões gerenciais? São as perguntas que eu necessito, quais são as questões que eu preciso responder para atender a essa ação estratégica que eu preciso adotar, a minha tomada de decisão. Para isso, eu preciso definir, harmonizar alguns conceitos, como agentes de vigilância sanitária, arrecadação, intervenção, notificação, unidade de vigilância sanitária. Como que eu construo, então, essa questão gerencial que vai nortear o meu conjunto mínimo de dados? Ele apresenta uma grandeza, né, e o objeto a que se refere. E, a partir daí, eu defino as minhas dimensões e seus respectivos grãos. Exemplo, qual é a quantidade de notificações de produtos sujeitos à vigilância sanitária? Observe que, então, eu estou trabalhando qual é a grandeza, o que eu quero medir e qual é o objeto que eu quero medir, a que me interessa. Então, notificações é o meu conjunto, é o meu conjunto que eu defini como conjunto mínimo de dados. E, a partir disso, as dimensões, períodos de tempo, produto, unidade, eles vão definir as dimensões para responder essa minha pergunta. Então, qual é a quantidade de notificações que eu teve no ano de medicamentos na Bahia? São perguntas que eu posso fazer e, a partir dessas perguntas, dessa combinação, eu posso ter respostas que possam orientar, informações que vão orientar a minha tomada de decisão ou meu planejamento. Então, uma visão representa uma faceta da questão gerencial. Então, qual é a quantidade de notificações de produtos da vigilância sanitária no ano de 2020, né, de medicamentos, né, que foram notificados no Amazonas? Né, então, eu posso medir quantidade de notificações nos últimos três meses, eu posso medir a quantidade de notificações de produtos no ano de 2022 no Rio de Janeiro, serve que eu posso fazer diferentes tipos de combinações e obter diferentes tipos de resultados que vão nortear a minha tomada de decisão e o meu planejamento. mas, para isso, eu preciso definir conceitos e aí vem a necessidade de definir closários, nacionais, tesários, ontologias, que é a definição desses termos. O que vai ser notificação? O que é uma intervenção? O que significa porte de empresa? Isso é um importante para, né, a organização e a padronização da minha gestão da minha informação. A questão gerenciais e identificação de fontes. Então, para fazer meu processo, para eu poder responder a essas questões gerenciais, eu necessito identificar que dados eu necessito, né, foi a partir das questões eu identifico os dados, né, o meu conjunto de dados, mas eu preciso identificar a fonte onde consigo obter, coletar esses dados. então eu preciso identificar essa fonte de informação para responder a questões gerenciais, qual é a localização, quais são a fonte, a forma de acesso, qual é a análise da qualidade, integridade desse dado, a completude desse dado e a frequência que é atualizada desse dado. Então, exemplo, a questão gerencial 1, qual é a quantidade de agentes de vigilância sanitária? Onde que eu posso obter, qual é a fonte de dados que eu posso obter para responder essa questão? E a quem eu vou atender? Então, a vigilância de Curitiba para responder essa questão gerencial, ela utiliza dados do CNES, do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e também de planilhas eletrônicas de capacitação, vínculo empregatício e assim ela responde o número de agentes de profissionais que atuam na sua vigilância sanitária. A partir dessa coleta de dados, dessas informações, observe que eu posso ter um cenário arquitetal, eu não tenho mais a construção de sistemas, um único, um grande Sinavisa que eu vou ter todas as informações, não, eu posso ter a partir do conjunto de dados e eu saber identificar aonde estão essas fontes primárias de dados através de aplicativos, instrumentos de mineração de dados, e aí tem vários no mercado, eu posso obter a partir dessas questões qual é a fonte, qual é a estrutura de dados para responder aquela pergunta gerencial, eu posso ter interface para um grande banco de dados na qual eu posso obter quais são as dimensões, quais são os dados e aonde que eu coleto esses dados e através de analíticos como Power BI e outros, criar painéis para a minha disseminação e fazer a gestão da informação e a partir desta informação tomar a decisão. Bom, para isso, quais são os próximos passos? Então, entendemos nós que o conjunto de mineração de dados ele é altamente estratégico para uma mudança e a melhoria do processo de trabalho e, como já vimos falando, no desafio de integrar e universalizar a vigilância sanitária em todo o território. Para isso, para ser uma ação estratégica, eu tenho que integrar ele à Rede Nacional de Dados de Saúde, a NDS. Para isso, é preciso pautar o conjunto mínimo de dados no Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital para padronizar, identificar, organizar esses dados. Também dá seguimento a esse debate, mostrar a estratégia do conjunto de mineração de dados e a sua estrutura de dados junto ao GT de informática, informação informática e também levar essa ação estratégica ao plenário da CIT e pactuar principalmente um modelo de dados que vão ser utilizados para a vigilância sanitária. então alinhar uma programação, nós vamos dar continuidade nesse ano de 2023-2024, a programação ainda de oficinas de forma tripartista junto com a Anvisa e os estados e municípios para discutir a gestão da informação e definir uma estratégia para a sua disseminação. Bom, agradeço a participação de todos e estaremos à disposição para as dúvidas. Muito obrigado. Obrigado.